Esse aqui é o parceiro do seu computador em 500 mil vezes, vamos lá então. Fala pessoal, João da Beleza, tudo bem com vocês, meus queridos? Já pensou parcelar seu computador em 48 vezes? Exatamente isso. Será que é possível? Uma notícia interessante ou não tão interessante? Deixa aqui o teu like, se inscreva no canal pra não perder o vídeo e compartilhe com seus amigos essas informações. E eu quero muito a opinião de vocês aqui embaixo sobre esse assunto, que é um assunto que vai gerar um pouco de polêmica por um lado positivo, tanto por um lado negativo, por todos os lados, tá? Bora lá então, vem comigo. Quer comprar um computador gamer? Chipart.com.br, link na descrição. Bom pessoal, ontem eu fiquei sabendo de uma notícia que agora o Banco Santander, que não é um patrocínio desse vídeo, é apenas uma notícia que eu tô divulgando pra vocês, liberou o consórcio de PC Gamer. De PC Gamer? Tudo de Gamer, de eletrônicos, notebooks e afins. O link sobre isso, sobre diretamente do site, vai estar aqui na descrição, pra quem quer mais informações e afim como funcionam todas as taxas e tudo mais, que eu não vou falar disso aqui. Eu vou dar meu pequeno pitaco do que eu acho disso e do que pode ser bom e pode ser ruim. Depende do seu ponto de vista, por isso que eu quero muito sua opinião nos comentários, tá? Vamos lá, consórcio de PC Gamer. Nós estávamos se zoando disso no início do ano, quando as placas estavam valendo o valor de um carro, agora ainda praticamente vale um carro, né? Mas já diminuiu um pouco. Nós estávamos dando uma zoada nisso que daqui a pouco ia ter consórcio. Na década de 90, se não me engano, existia, né? Alguma coisa parecida com isso? Quando você comprava pra fazer a game, eu tinha que ter um consórcio e voltamos pra ela agora. Ponto positivo, tem ponto positivo? Óbvio que tem. E tem muitos negativos também. O pessoal já vai falar, nossa, mas olha os juros que dá. Já acessou o link ali, né? Já viu que dá juros. Obviamente, tudo que você parcelou, você tem juros. Obviamente, se você pegar um empréstimo diretamente no banco, provavelmente essa taxa será muito mais alta. Pelas lojas, que eu fiz uma média de todas as lojas, contando com a chip art, é que a média que dá de acréscimo em 12 vezes, é você comparado com o valor à vista, é média de 15%, tá? Você pegando um PC de 5.000, você vai pagar 5.750 em 12 vezes, mais ou menos isso. 750 é raio de juros, tá? Isso é juros, não é o mesmo valor que a vista, certo? E ali na simulação do consórcio, você pegando 5.000, daria 6.025. Só que você teria até 48 vezes pra pagar. Tá, mas consórcio, você sabe como funciona, né? Você vai pagar aquela tua parcelinha baixinha, sei lá, cento e poucos pilas por mês, com 48 vezes, consórcio tem aquela assembleia de sorteio, tem tudo aquilo, então você vai pagando lá todo mês, todo mês, todo mês, esperar ser sorteado, tá? Pra pagar os juros, obviamente tem taxa administrativa, tem todas aquelas paradas que acontecem, certo? Nossa, mil reais de juros, Jonathan, é muito. Não acho, pra 48 vezes não é muito não, tá? Ah, Jonathan, mas é mais vantagem guardar o dinheiro e eu mesmo comprar. Óbvio, se você consegue fazer isso, ficar juntando o seu dinheiro pra poder comprar o computador à vista, vale muito mais a pena, isso é óbvio, porque você não vai ter juros nenhum. Você vai guardar, sei lá, 200 reais todo mês, juntou teu 5.000, compra. Show de bola, show. Se tu conseguir fazer isso, perfeito, você não precisa de consórcio, você não precisa de cartão de crédito, você não precisa de nada. Agora, o que acontece que 90% da população brasileira, ou mais, mundialmente, sei lá, conhecendo todo mundo aí, que o cara conhece que não guarda, cara, se tu tem um dinheirinho ali parado, tu vai gastar outra coisa, não vai se regrar, são poucas as pessoas que tem aquela, vai se regrar, eu quero comprar isso e vai guardar o dinheiro. Então, daqui a pouco, a vantagem do que tu tem é pagar aquela prestação e daqui a pouco, só 5, 4, 5 anos tu vai ter aquele dinheiro pra comprar, né? Tem o dinheiro. Obviamente, o que acontece? Daqui a 5 anos, talvez o PC que tu tá olhando hoje de 5.000, pode ser que tu não, obviamente, não vai comprar mais aquele PC. Já mudou todo o hardware, mudou um monte de geração e pode ser que com 5.000 hoje, nós estamos no cenário que você compra um PC de entrada, talvez mid, né? Daqui a 5 anos, pode ser que com 5.000 você vai conseguir comprar um PC mid, um pouco pra high ou comprar um de entrada. Provavelmente, você vai comprar um de entrada, né? Lógica dos negócios. Então, tem muitos pontos negativos e também tem o lado positivo que eu vejo do consórcio PC Gamer, somente seria pra essa galera que não consegue guardar o dinheiro e quer pagar. É o único ponto positivo que eu vejo pra isso, que tu vai ter aquela prestaçãozinha, vai pagar todo mês lá os 100 e poucos pila. Pô, pegou 5.000 daqui 4 anos. Ah, mas se eu for sorteado e não ter sorte de ser sorteado, que o consórcio tem o sorteio. Não li se vai ter sorteio, mas deve ter, porque é consórcio, todos os consórcios têm a semelhante de sorteio. For sorteado logo, show! Tu foi um sortudo. Foi um sortudo que teve sorte de pegar o sorteio. Mas conhecendo, como a gente não é muito sortudo, não. Então, você vai ter que pagar, 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 pra lá na frente resgatar o seu valor, entendeu? Vejo benefício nisso, pra quem não tem controle sobre o dinheiro, não consegue segurar o dinheiro. Não tem um limite no cartão de crédito alto pra poder parcelar em 12 vezes e pagar uma prestação tão alta, de 500 reais por mês, por exemplo, 600 reais quase num PC de 5.000. Acho que pra essas pessoas, ok. Mas pro outro, eu não faria. Consórcio de PC Gamer, pra mim, no meu ponto de vista, eu não acho nada interessante tu fazer nesse método, tá? Então, por isso que eu quero muito a opinião de vocês nos comentários. Leia, acesse o site, veja como funciona, pegue as suas informações e tire as suas conclusões. Pra ti, tu faria o consórcio de PC Gamer? Não faria. Guardaria o dinheiro e compraria a vista lá na frente quando estivesse? Meteria num cartão louco ali e tentaria pagar 500, 600 reais por mês de prestação? Isso num cenário de 5.000 reais, estamos avaliando, tá? Parece que vai poder pegar até 20.000 ou mais daqui a pouco lá no consórcio. Então, dependendo de alguma empresa, pode ser que isso seja lucro, porque a taxa, querendo não, de juros vai ser menor daqui a pouco do que pegar um capital de giro. São infinitas possibilidades que tem que ser analisadas caso a caso a caso. Acho que ninguém pode chegar numa marretada, ó, não vale a pena ou vale a pena e não tem como. Então, cada caso, pode ser que vai ter o seu lado bem positivo, dependendo do que for analisar, tá? Então, eu quero muito comentário de vocês, eu quero uma notícia rápida mesmo, só para avisar vocês que tem essa possibilidade agora, para quem quiser dar uma averiguada, consultar e ver o que tu acha. Deixe nos comentários que eu quero muita opinião de vocês sobre isso, eu sei que vai se tornar uns comentários talvez um pouco polêmicos da galera. Não, não vale, não vale, vamos começar. Mas não se xinguem, não se xinguem. Manter uma discussão saudável, que é bem legal, bem bacana. É uma possibilidade que está surgindo, daqui a pouco pode dar alguma coisa legal para vocês aí de casa ou não, tá? Bora lá então, deixa aquele teu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e depois eu vou fazer mais alguns vídeos em cima dos comentários de vocês aí de casa. Partiu!